Música Bem-vindo à vigésima edição da campanha Cirurgia da Catarata Entrada a mutirão Prefeito Ricardo Nunes Doutor Luiz Carlos Zamarco, Secretário Municipal da Saúde Vereador Gilson Barreto Amanhã vai ser o encontro, rapaz Vamos lá, mano, ver os trabalhos de preparação para receber o pessoal Vamos lá, mano Estou filmando Música Todo mundo espera aqui a chamada Música 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 Vai, Mopirão, vai lá, mostra a raça aí, ó. Vai, Mopirão, vai lá, mostra a raça aí, ó. Vai, Mopirão, vai lá, mostra a raça aí, ó. Gilson, hoje é a 20ª edição e você participa de tudo, não é isso? Sem dúvida, eu sou idealizador dessa campanha de cirurgia de catarata, com a participação de todo o segmento da sociedade, inclusive aqui nesse espaço do Shopper e Canduba. E pra mim é uma gratidão muito grande, é só agradecimento aos voluntários que exercitam a responsabilidade social. Eu queria que você desse uma palavra pra um cara especial. Hein? Eu queria que você desse uma palavra pra um cara especial, quem é esse cara? Deus. Verdade, amém. Deus, ele é que orienta a gente. Obrigado, né? Esse aqui é Gilson Barreto, o cara que criou o Mundo do Senhor da Catarata. E veja você como é que tá acontecendo aqui. A gente agradece, não ao vereador, mas ao homem. Ao homem que faz, pelo povo, o que deve ser feito. Obrigado. Obrigado a você, Calor. Glorival. 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 Encerrado aqui o trabalho nosso aqui como voluntário Aqui nesse projeto catarata do vereador e do homem Gilson Barreto A gente que está acompanhando e encerrando o nosso trabalho Não é isso Neto? Isso mesmo E agradecido muito pela espiritualidade Continuar dando apoio a esse tipo de trabalho Que só beneficia a comunidade Mas o fato é Aqui a gente tem que agradecer uma pessoa Deus E o auxiliar de Deus é a espiritualidade Estando junto de nós Dando força Dando intuição para poder fazer cada vez melhor Esse projeto E que esse projeto se perpetue durante muitos anos ainda Esse é o Visão, mano Que se perpetue por muito tempo Dê um like nesse vídeo Nós estaremos sempre juntos Visão Planejamento Resultados Por favor Dê Lешь Desse Pesquis Pesquis Então Danni NosAN Pass